E aí galera, como é que tá as coisas? Bom nem mais? Tô aqui na estética automotiva, Tiniza Estética Automotiva do Lucas Pra quem não viu, às vezes assim, eu postei uns stories do tipo Indo pra rua, gente, acertando, subindo um pouquinho de pressão O carro finalmente ficou pronto E o carro merece um cuidado, tá? Porque o carro ficou guardado muito tempo O gato andou em cima dele, urinou e deu o holograma na pintura Marca de boina, o carro não tá bonito Ele tem que ficar bonito E o legal é que o Lucas viu a story do tipo anda na rua E mandou um direct pra mim Cara, esse carro seu tá merecendo um polimento E o cara realmente tá merecendo vir brilho nele Eu vim cá conhecer o Lucas, conhecer o trabalho dele Trouxe o tipo também E eu quero que vocês também conheçam o trabalho dele, tá? Então hoje o vídeo vai mostrar os defeitos da pintura que o meu carro tem E o que a gente vai fazer, a gente não, né? O que o Lucas vai fazer pra poder melhorar a estética do carro Fechou? Então, segue aí Muito bem, turma Estamos aqui dentro Estamos com o Lucas Prazer Ó, o Lucas fez umas análises no carro O que você achou? Tá crítico, viu? Esse carro foi pro diabo Deve ser feito com o seu carro Ele fez análise Bastante do equipamento Com o seu carinho com o carro Fala assim, cara Que vai ser mexido Bem frisado assim Um antes e um depois do carro O que ele vai fazer com o carro Então é basicamente O carro que já teve repintura Ele é o carro Ele é bem mais sensível Ó, ó Vem aqui, ó Na maçaneta O Lucas Vai melhorar O polimento mal feito O polimento mal feito Se não tivesse nenhum arranhão Às vezes vai falar assim Nossa, mas é só isso de arranhão que tem Turma, vocês não imaginam O tanto Que essas teias de aranha aqui, né Apaga o brilho do carro O carro não brilha O carro não vem brilho Você lava o carro Aí fica empossando água Aí o cara junta Que o cara não seca o carro Junta uma série de coisa Que detona com o brilho do carro O que deixa o carro sem brilho Que as pessoas vão procurar o polimento É justamente esse tipo de risco Sim Você pega um risco Por exemplo, alguém passou com a chave E riscou seu carro Seu carro não vai deixar de brilhar Porque tem um risco Sim Tem um risco Vai ter um brilho O que tira o brilho São esses riscos Ter de aranha Porque eles Eles tampam o reflexo do verniz Entendeu? Ah, entendi Então assim Fazendo o polimento Tirando esses micro riscos O brilho volta Porque Propriamente a pintura Ela vai ficar uniforme Sim Então onde bate a luminosidade A luminosidade espalha Ela não dispersa Isso Eu entendi exatamente O que você quis dizer Porque o polimento técnico Ele é dividido em três etapas O corte, o refino e o luz Hoje em dia A gente trabalha com um polimento Que se chama on-step Polimento de uma etapa só Nesse caso A gente É bom O profissional Que vocês procurarem Ter um equipamento Para poder fazer a medição Da pintura do carro Ah, sim No caso aqui A gente mediu E ele está dando Cento e dez microns Ele aparece onze Mas é cento e dez Sim É conta de abreviação De caso decimal De boa Então o que ele me mostra aqui Pelo reflexo A gente já é característico De uma repintura E que mesmo com a repintura A pintura não está grossa Já está uma pintura mais fina Aham Então requer um pouco Mais de cuidado Através dessa medição Que a gente tem Que a gente vai mapeando Fazendo as leituras A gente consegue definir O que que a gente vai começar Para poder testar o setup O que que é o setup A gente vai pegar ali Um composto de corte Enfim de lustro E uma bonha de corte Enfim de lustro E a gente vai começar Do mais fraco Para o mais forte Até a gente ter O melhor resultado Com menos agressividade E com essa Por exemplo Com essa medição Que você fez com o aparelho Você já consegue até Meio que Entre aspas a palavra Adivinhar o resultado final Sim, sim Tipo Ah não Esse aqui está muito grosso Está muito fino Você já consegue até Ter uma previsão Do resultado Que o carro vai Sim Até mesmo na hora De passar o lançamento A gente faz a avaliação Por quê? Caso de pintura Como a pintura fica grossa É necessário fazer Um lixamento Para os perfis Você já deve ter visto Já algum marido de vocês Que pintou o carro Então eu pegava a impressão De casca de laranja Sim O carro não fica aquele reflexo Por quê? Precisa fazer o lixamento Quando o lixo some Quase O espelhamento é pintura Entendeu? Top Top demais Aí nesse caso aqui A gente já fez um pequeno teste Que a gente mostrou Para vocês aqui E o setup que a gente definiu É uma bolha de refino Que é uma bolha de média agressividade Com composto de corte Mas com muita lubrificação Ou seja É um composto que faz um corte Com isso E no metal A gente vai conseguir Um bom resultado Tirando pouco material Do carro É Porque se o cara Meter o louco E polir O carro tende a queimar A pintura com facilidade Onde ele já me fala Já Meu tio poliu o carro E queimou É Por conta disso Porque usou muita agressividade Onde não precisa Não Demorou Então Vamos pegar os produtos E nós já vamos começar A meter o louco Aqui no carro E aí 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 Depois nós vai pegar, vai fazer um bolinho Vai fazer um chazinho Vai brincar de massinha no carrinho O Lucas acha Então é isso aí, turma O processo vai ser um estalo assim Daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco nada, né Até que é rápido, porque desliza, né O negócio É, porque tem Tem uma massinha dessa que faz seca Não tem, ou não? Todas são molhadas O pessoal costuma usar em casa é massa de guia Ah, sim Não é indicado É massa de guia, não massa de guia Não demoro Ô Lucas, eu vi que você fez o polimento da porta Você usou essa máquina aqui Que ela roda assim E também roda no próprio eixo Ela chama rota orbital, né E agora eu vi que você pegou outra máquina, mano Isso Essa aqui, pra gente poder fazer os cantinhos Ela é mais complicada Porque além dela ter esse giro Ela faz assim, ó Ah, sim Então você não consegue ficar com ela Muito quieta, perto da esquina Entendi Aí pra isso a gente vem com a rotativa Que ela só gira assim, né No sentido normal E a gente consegue ter uma precisão melhor Entendi Você controla ela bem mais próxima Entendi Entendi Coloca, adapta uma boina menor Essa aqui é uma boina de 5 polegadas Essa aqui é de 3 Ah, não entendi Bom, galera Vocês tem que ver como é que tá dando o negócio Tipo, o brilho do carro tá vindo Quer ver? Aqui, ó De cá você consegue ver o reflexo Ele colocando o produto Olha a lâmpada Ali perto da maçaneta O tanto que a lâmpada tá Fima, né Ela não tem Ela tá quadradinha a lâmpada Agora você chega pra cá O negócio espalha tudo Eu vou chegar de perto Quer ver? Eu vou ligar o flash do telefone Vocês vão entender o que eu tô Dizendo Ó Ó, o tanto que aqui tá linear Você consegue ver o reflexo certinho Do Lucas Olha lá, Lucas Agora você chega de cá Onde não fez Ó Cheio de E a marca de point Ela não tá linear a pintura Aqui tá quadradinho Certinho aqui a lâmpada A pintura tá lisinha Agora de cá Ó Aqui, ó A lâmpada é quadrada Porque ela tem um formato perfeito De cá a lâmpada ficou redonda E espalhada E cheia de teia de aranha em volta É isso aí que é o resultado Ó, aqui é a porta traseira direita Ele fez o isolamento Da metade da porta Pra poder justamente Mostrar a diferença Ó Aqui a gente consegue ver Com nitidez O brilho da lâmpada Os flocos de tinta, né Tipo perolizada Ali Dá pra ver a tinta certinha Quando chega na metade Da porta pra cá, ó Tudo dispersa Fica opaco O brilho Dispersa muito Tem aqui, ó É A marca de point Tá vendo, ó Agora eu vou voltar pra cá Olha a diferença, ó A tinta fica bem mais viva Não, ó Lucas Tá cansado, não? Um pouquinho, viu? De volta do trabalho Ih, velho O que você tá fazendo? Aqui agora a gente finalizou O polimento, né? Aham A gente entra com a lavagem detalhada Pra poder tirar o O excesso de composto Que fica na pintura Sim E o resto do pó, né? Que o polimento gera pó Ah Pra poder tirar Pra ficar um acabamento perfeito Não, demorou Ó, galera Tá de noite Tá tarde da noite Mas não que o Lucas É demorado O que que acontece? É O Lucas, ele faz serviço Através de agendamento Você vai ligar pra ele Vai agendar o serviço Tal dia Tal hora Você vem Traz o carro Faz uma avaliação Faz o serviço Enfim Como eu vou viajar com o carro E em dois anos Que o carro ficou pronto E tudo e tal Vai ser a primeira vez Que a minha mãe vai ver o carro Então, tipo Eu contei pra ele Falei pra ele E pegou Mano, chega lá Que nós vamos desenrolar isso aí Então Né, Lucas? Dando um Um aval pro pessoal, né? E até mostrando também A preocupação Carinho seu Com o cliente, velho Que isso é super importante É, a gente conversou Esse carro aqui Eram umas 3 horas Eram umas 3 horas da tarde, é E agora são Quantas horas? Umas 10 e 11 Umas 10 e 10 e E 11 Não, galera Mas é isso aí Bom, é Isso aí não faz parte Do Do polimento, né? Esse produto que ele tá passando Mas ele me mostrou ele E eu achei muito interessante A função desse produto Que produto que é esse, Lucas? E a função dele? Esse aqui é um cristalizador de vidro Da marca Soft É uma marca japonesa Esse aqui serve pra dar mais segurança Em se pegar chuva Com estrada De chuva com o carro Porque acima de 60 por hora Ele cria uma Ele é uma perícula do vidro, né? Aham Então ele Dá facilidade pra escorrer Daquele que ele tem O hidropópico pessoal Ah, sim Dá a pintura, a repelência Legal demais E ele tem a mesma função Não, demorou Como eu falei pra você Que eu ia viajar com o carro Pegar a estrada Isso Na hora você, opa Uma insegurança, né? Não, demorou E é também Querendo ou não Protege o vidro, né? Sim Com certeza Esse carro eu tô até vendo Toda vez que for lavar Ele vai ficar facinho de lavar Porque tá O carro tá um brinco, tá? Nossa Deus O carro vai ficar até mais veloz O vento não vai segurar Veio 3 cavalos na roda Bom, eu vi que você passou ali O... O... Isso No vidro Mas não tirou Tem que esperar ele curar Alguma coisa? Sim, tem um tempo de 15 minutos De cura Pra ele poder Não curar Tá E eu vi que você pegou Outra Outra embalagem O que que é isso? Isso aqui é a proteção Que a gente vai estar aplicando No seu carro Chama-se O2 Pro Da marca Ronix Isso aqui serve Ele é um selante sintético Mas ele também serve Como manutenção De carro vitrificado Ele tem uma proteção Muito boa Dá 74 metros E vai facilitar Nas suas lavagens Quando você vai pegar a estrada Você vai ver Que o carro não vai Encorar sujeira Ah, sim Já vi Quando... Principalmente você pega Chuva atrás de caminhão Dá aquele negócio Assim na roda Assim cinza Acabou o problema E ele pode ser passado De plástico Roda Pra proteger o carro Todo Não Doideira, cara Legal Não conhecia, não Eu vou ver se aplicar ele Superfície seca, né? Seca Quando macio As espadas Do produto Ó, cheiroso, hein? E ele vem mostrando Acho cheiroso esse produto Cheiro é legal Tem uns que o cheiro é forte É ruim Sim Esse é Esse é legal o cheiro Quem é da área E mexe com vitrificação Essas coisas Sabe que o cheiro Que você queima É o cheiro Do vitrificador Eu vou ver se aplicar ele Eu vou ver se aplicar ele Eu vou ver se aplicar ele Comit a lei Comit and climb The only way To win it Life I never miss that Spax Taking big swings Bitch, hand me the bat Put me in the ring You'll go out in a bag Cause I sing what I mean And I bring it to the man Like Ain't got time to kill I got time to fail Tchau Tchau Já é outro dia Então galera Vocês acompanharam o trabalho Eu vou fazer mais uma tomada Amanhã cedo no sol Vou mostrar No agosto tem demais O carro veio, brilho Que não tinha Tinha lugar que estava apagado Realmente foi um resultado surpreendente Eu esperava E veio melhor do que eu esperava Super recomendo Valeu Quem precisar Contato dele, telefone, instagram Liga o instagram na bio Então falou galera Falou pessoal, obrigado E galera, para poder finalizar No dia seguinte, o carro toma um sol Aqui nessa lateral O carro tem os defeitos Igual que eu reclamo, na maçanetinha Eu quero fazer a pintura do carro Mas como agora Eu empenhei no motor dele Preparação, tudo mais Não vou conseguir fazer a pintura agora Vou esperar algum tempo Então esse polimento que foi feito nele Trouxe muita vida nele Muitos arranhões que tinham sumiu A pintura ficou mais uniforme Ficou bem lisa Creio que vai ficar super fácil de fazer limpeza E olha o brilho do carro Olha essa lateral Olha a cor do carro Eu nunca vi esse carro brilhar assim Nunca, nunca vi Esse carro eu já inserei A gente faz os cuidados Mas esse carro nunca foi feito um polimento Pelo menos comigo Então, tipo Já vai para oito anos que eu tenho ele No resultado é surpreendente Eu, no Gostei demais, demais, demais Olha a cor Que cor mais linda desse carro Dependendo é cinza Azul de noite Preto Essa tinta é muito doida Então galera É isso aí Eu super recomendo o Lucas E nós vamos Se Deus quiser Nós vamos agarrar aí Nós vamos levar Ó quem Nós vamos levar com a mionete lá também Nós vamos mexer nos vidros Tirar ranhão de vidro Mancha Então Vocês se inscrevem no canal Dá uma força lá no Lucas Vai no Instagram dele também, tá? Então é isso galera Até a próxima Fiquem todos com Deus E um grande abraço E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma